Que negócio é esse de Silvio e Brito? É, mas tá certo, porque o novo disco que eu lancei agora é... Dupla? Chama Rock e Ipira, né? É o nome do disco. É uma mistura de rock com música Ipira, né? As duas grandes influências musicais da minha carreira. E eu coloquei Silvio e Brito, porque é uma nova dupla, eu comigo mesmo, sabe? Eu cantando comigo mesmo. Não tem perigo de separação, né? É, não tem perigo de separar. Porque, inclusive, as faixas todas, basicamente eu canto em dueto comigo, né? E como representa duas facetas, duas facetas do Silvio e Brito, né? Que é o lado irreverente, o lado romântico, o lado caipiro, o lado roqueiro. Então fica Silvio e Brito. Agora, isso é uma solução mineira? Foi. Deve ter sido uma solução mineira, né? Porque diz que o mineiro não vinga, né? Espera. O mineiro não confabula, conspira. Tá lá o Itamar, lá em Juiz de Fora, quietinho, esperando. É, esperando. Mas tem aquele outro lance do mar, do mineiro também, que é muito bom, né? É, que Minas Gerais não tem mar, né? É. Todo mundo só faz o bem. Tá, e a gente tava se divertindo, a gente era exatamente conhecido. Os bastidores falando disso. Mas, a gente tá falando de Minas, mas a carreira do Silvio não é só um sucesso nacional, não. É um sucesso internacional. Você tá chegando agora de Portugal, é isso? É verdade. Eu cheguei de Portugal e da Espanha. Fiz uma temporada linda lá, sabe? Lancei o meu LP anterior, né? Lá, que era uma coletânea gravada ao vivo, de todo sucesso. E já tinha algumas músicas conhecidas em Portugal. E foi realmente uma coisa sensacional. Mas uma coisa muito bonita, né? Uma das coisas mais emocionantes que aconteceu na minha carreira. Sabe, essa viagem agora pra... Pela primeira vez na Europa, nunca tinha ido. Já tinha ido por esses países aqui da América Latina. Tinha ido nos Estados Unidos cantar na colônia portuguesa, colônia espanhola. Mas na Europa nunca tinha ido. Então foi uma coisa muito emocionante, muito marcante na minha vida, sabe? E cheguei e já tô lançando aí o LP mesmo, o décimo quinto da carreira. Décimo quinto já? Décimo quinto, é. Nossa, o tempo passa, né? Quantos anos de profissão? Bom, o primeiro sucesso meu foi em 1974. Tá todo mundo louco. Dezessete anos, né? Quase dezessete anos, é. Foi o primeiro sucesso da minha carreira, né? E depois, assim, quais foram as músicas que mais marcaram? Dá pra você fazer uma palhinha pra gente? Só pra matar a saudade. Vai, ô. Depois a gente fala das coisas novas. Não, primeiro foi... Vai acordar, né, um pouquinho? Exato. Tá todo mundo louco, oba. 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 Deixa a primeira parte, vai. Essa música foi feita com um momento de depressão. Papo cheio com raiva da vida, com raiva de tudo. Essa música pra encher o saco de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Ah, mas ninguém entende nada disso. Porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então vai aí, por aí afora. Essa tá todo mundo louco. Depois veio o Espelho Márcio. Espelho meu, espelho meu. Diga se no mundo existe alguém que faz louco do que eu. Experimenta. Depois vem Casinha, que é uma música regional, lá de Minas. Uma música bem sertaneja mesmo. Toca porque o programa da gente faz sucesso em Minas, o pessoal vai gostar. A minha vida é um sonho esquecido, patrimônio já perdido. Não sei quando vou achar. Vivo vagando, sempre olhando o infinito. O que existe de bonito são as noites de voar. Pois vem, para o mundo que eu quero descer, né? Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças e ainda por cima. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado. Desorientado segue o mundo e eu não posso mais ficar parado. E esse teu lado contestador, esse teu lado crítico, também está presente nesse disco? Tá também. Está presente? Tem, tem o lado irreverente, que é o lado B do disco, né? Tem várias músicas, tem Deus Sabe O Que Faz, tem o Mundo Pirado, tem... As composições são todas suas? Maioria. Sem parceria? Tem, não, tem um parceria. Nesse disco tem um parceiro novo, o Paulo Poeta, né? E algumas músicas eu fiz com ele, outras eu fiz com ele. Como é que você descola um parceiro novo? Como é que acontece isso? O Paulo, aliás, é raro ter parceiro. Na maior parte da minha carreira eu nunca tive parceiro, né? Eu tive o quê? Em algumas músicas, alguns parceiros, mas isso é raro, muito raro. A maioria são de minha carreira mesmo. O Paulo veio me mostrar umas músicas há o quê? Uns dois anos atrás. Aí a gente, já de cara, foi muita afinidade, sabe? Foi uma coisa assim que bateu. Mas ele veio com a música e você colocou a letra, é isso? Ele veio com... Mostrou algumas músicas pra mim, eu mostrei também algumas músicas pra ele, que eu tinha feito. A gente se identificou demais e começamos a compor junto. Então, algumas coisas, não tinha letras prontas ainda das minhas músicas, né? Nós fizemos juntos, terminamos juntos. Mostra pra gente alguma coisa do novo LP? Posso mostrar? A gente poderia fazer então o Tudo Lembra Você, que tá lá na agulha já, né? Já tá na agulha? É bonita essa música. É bonita. Então, antes de cantar, só fala um pouquinho mais da sua vida, que o pessoal tá perguntando. Casado, solteiro, como é que é? Eu sou casado, eu tenho duas filhinhas, uma de 4 anos e outra de 2 anos. Dá o nome delas, né? Marisol e Clarissa. Será que elas estão assistindo o programa? Deve estar assistindo, sim. Então, ó. Mandar um beijo pra elas. Beijão duplo. Nosso também, tá? Margarita deve estar assistindo. É, Margarita, esposa. Como é que chama sua mãe? Maria Inês. Maria Inês. Maria Inês, Margarida, Clarice e Marisol. Clarice, a Maria que trabalha com a gente. Todo mundo, um abraço pra todo mundo. Todo mundo, tá aí, tá registrado todo mundo. É legal isso aqui, porque a gente aproveita, fica um negócio bem familiar, bem íntimo. Mas é isso mesmo, o programa tem... É, mas isso é muito bonito. E olha, lembrar que você tá todos os domingos na rede recorde de televisão, não é isso? É, Brasil Rural. Vamos fazer também uma chamadinha. Brasil Rural, é. Brasil Rural. Brasil Rural, que horas que entra? Brasil Rural começa às 10 horas. Às 10 horas. Aqui em São Paulo, às 10 horas. Agora tem outros lugares, às vezes vai um pouco mais tarde, né? Talvez em dias também diferentes, mas o Brasil Rural é passado em toda a rede recorde de televisão e vale a pena você conferir, porque ele bate papo em entrevistas. E como é que é entrevistar? Porque em geral você é entrevistado, né? É, você sabe que eu estranhei um pouco, mas estranhei bastante, vou dizer até. Porque era pra eu ter assumido esse programa até muito mais tempo, sabe? Mas eu tinha um certo receio, sabe? E realmente tinha motivo pra ter receio, porque eu acho que é muito diferente, sabe? Entrevistar e ser entrevistado. E a vida inteira fui entrevistado. Entrevistado. E o evento começa a entrevistar. Então foi difícil o começo, mas agora eu acredito que eu já consegui engrenar. Tá muito delícia, o programa tá ultra solto. Legal mesmo. Agora, gente, ele tirou o óculos. E eu queria fazer um comentário a respeito desse óculos, porque ele é o maior charme. Pode colocar o óculos de novo? Só pra mostrar uma coisinha. Você que está em casa, não vai imaginar o que tem nesse óculos diferente. Ou faltando. Alguém sabe? Acho que não, mas eu vou contar. É segredo. Não tem lente. Acreditem, não tem lente. Agora, vamos contar pro pessoal por que você usa esse óculos sem lente. Quando eu faço televisão, eu uso sem lente. Quando tiro fotografia também. Esse é o óculos de palco, né? Porque, pra não dar reflexo do vidro, e pra ressaltar a expressão dos olhos, porque eu acho que é importantíssima a expressão dos olhos, né? Mas aí o pessoal de casa vai falar, então por que que não usa, já deixa de usar o óculos, né? É, mas então, é porque a minha imagem, quase ninguém me conhece sem óculos. É, deixa eu mostrar aqui, realmente, ó. Quase ninguém me conhece sem óculos. Não tem lente mesmo. Então, facilita muito a comunicação com a câmera. E, quase ninguém me conhece sem óculos. Então, por isso que eu uso óculos. É que compôs um tipo, fica ali muito bem. Mas eu tô tentando tirar aos poucos, né? De vez em quando eu tiro um pouquinho. Preciso fazer um plebiscito aí. Com ou sem óculos? Boa, boa. Daí, de repente, a gente até pode fazer. Quem quiser, acha que você tem que tirar, liga. E quem achar que você tem que manter... É que é engraçado, me deixa muito diferente mesmo, né? Eu costumo até brincar, que o óculos fez mais sucesso que eu. Porque sem óculos, ninguém me conhece. Então, fica aquele drama. Quando ele vai aparecer em público, eu tenho que pegar o óculos. Põe o óculos. Aí, tira o óculos, sabe? Ficou impressionante. Fica, né? É bom tirar a sua vez. Tá aí, hoje nós já fizemos uma grande revelação. Agora, deixa eu perguntar pro pessoal da produção. Se já é pra cantar agora? Poxa, o pessoal tá torcendo aí pra você cantar já. É aquele lance do já, né? Isso é importante. Eu gostaria de gostar de uma música nova do disco. Esse disco é difícil escolher uma faixa, sabe? Porque ficou muito bom. Eu considero o LLP mais forte da minha carreira. Porque todo mundo que ouve esse LLP fala, pô, mas todas as músicas são... Tá saindo agora, é fresquíssimo, né? Tá saindo agora, é fresquinho. Mas vamos começar pela primeira faixa do disco, que é uma guarena romântica, bonita. Que se chama Tudo Lembra Você. Nossa, que bonito. Essa música não é de mim, é do Jaffe, do Bulhó e do Paulo Poeta. Ah, mas falar de amor é sempre oportuno. Vamos lá então, Silvio. Sucesso pra você e vamos nos embalar nesse vídeo. Vamos lá. Aquela música que toca no rádio Me faz lembrar o grande amor que vivemos A melodia lembra o beijo, que saudade muito louca Sinto o gosto do batom da sua boca Na novela triste história de amor Me fez reviver tudo de novo A cena lembrou nossa vida E me levou pro passado Ah, como eu queria estar do seu lado Tudo que eu vejo lembra você O rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você Tudo que eu vejo lembra você O rádio, o rádio, o rádio, o rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer Pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você A nossa cama ainda guarda o perfume E os lençóis ainda guardam segredos Tenho andado tão sozinho Solidão, solidão, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você Tudo que eu vejo lembra você Rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra Você Ah, mas você Ah, mas você a gente não quer esquecer não A gente quer lembrar e muito com esse novo LP U É, tudo lembra você dessa música, o LP Rocaipira Tá aí Tá aí já nas lojas e a gente tem que estar dentro de casa Pra gente ficar mais pertinho do Sérgio Do Silvio Brito Já é a segunda vez que eu vejo lá Sérgio Brito é um ator que aparece toda hora Não, já é a segunda vez, da outra vez que você vê o programa Eu também fiz, cometi essa gafe Não, é tudo bem Tudo bem, né? Você já tá perdoando, então tá bom Um abraço grande, obrigada pela sua presença E a gente segue com notícias com José Luiz Menegate